Um dos mais horripilantes encontros dos filmes de terror. Se eu encontrei alguém, alguém que faria eles se lembrarem. Freddy vs. Jason. Decidido a reiniciar sua matança, Freddy Krueger ressuscita Jason. Tudo poderá então acontecer. Mas agora é hora de colocar esse cão malvado para dormir. Esse Jason fica saindo do túmulo para punir quem quer que volte ao acampamento. Freddy vs. Jason. Nocine Alta Tensão. Sexta, a partir da meia-noite. Rede Brasil. Uma TV ligada em você.